E aí galera, beleza? Aqui é o Alucard com mais um vídeo de Forza Horizon 4. Hoje mostrando como fazer os carros dos filmes Velozes e Furiosos. Então se você é fã de Forza e fã dos filmes, já deixa o like aí e se inscreve no canal para dar uma força, beleza? Vamos começar! Isso é o bicho Eclipse. Bom, primeiro de tudo, sempre a gente vai vir aqui na concessionária. Daí a gente vai precisar do Mitsubishi Eclipse GSX. A gente vem aqui na marca Mitsubishi, procura aqui o carro, é esse aqui. E agora a gente vai pegar a pintura. A pintura eu vou deixar sempre o nome do criador aqui para dar crédito a ele, é claro. Daí a gente escolhe essa aqui, que é a mais parecida. Feito isso, agora vocês vão ver o carro aqui, que ele não está ainda igual ao do filme. Apesar da pintura ser exatamente a mesma, falta a parte de trás ali e as rodas. Daí vamos deixar igual agora. Para fazer isso, você vem aqui na oficina. Daí eu já fiz uma tunagem já para deixar pronto para vocês, é para ficar mais fácil. Aí vocês procuram aqui na tunagem, aperta o botão Back ali, ou conhecido como Select. e digita o texto, pode digitar o meu nome, ali Alucard. E procura a tunagem, que vai aparecer aqui ó, essas duas, Alucard, Eclipse. Essa aí está certinha, está mais certinha. Daí é só selecionar. Daí já vai sair ali com a parte traseira igual, com as rodas, a mesma roda do carro do filme. E está pronto o nosso Eclipse, agora é só a gente correr. Doge Charger. Para fazer o carro do Dom é a mesma coisa, a gente vem aqui na concessionária. Daí agora a gente vai procurar o Charger, é esse aqui ó, Dodge Charger RT1969. Daí tem que procurar aqui a Dodge. E é esse aqui de cima. Esse aqui. Daí a pintura, a gente vem e escolhe aqui ó. O nome do criador eu vou deixar aqui embaixo também. Qualquer dúvida você pode pausar o vídeo aí, para ver melhor. Escolhe aquela ali. Agora, pelo que vocês estão vendo, está faltando alguma coisa, né? Então, daí a gente vem aqui na oficina. E procurar as novas tunagens. Aperta o botão para procurar ali. Vai aqui na descrição e coloca o meu nome. Ali não aparece eu colocando, porque na captura não aparece digitando, né? Então, aparece direto o Alucard. Agora, está completo. Essa parte do motor exposto na frente, se chama Blower. Um salve ao meu amigo Gustavo Abadir, que me explicou como é que era. No Charger, quanto mais ar no motor, mais potência. Para fazer o Skyline mais parecido com o do filme, a gente vai precisar do Nissan Skyline V-Spec 2. Para ganhar esse Skyline, a gente tem que chegar no nível 10 de corridas de rua. Daí você pode botar a tunagem com o nome que eu coloquei aqui embaixo. Daí fica o mais parecido, ó. Agora, se você não tem o nível 10, você pode pegar o Skyline V-Spec 1. A gente vem aqui na Nissan. Daí a gente vai usar essa pintura aqui, ó. Ela é bem parecida. Só a parte de cima ali não é idêntica. E claro, algumas modificações no carro, né? Mas ele é o mais parecido para quem não chegou no nível 10 ainda. É uma opção boa. Daí pode vir na tunagem. Lembrando que a tunagem você pode fazer a que você quiser. Eu fiz uma já para deixar mais potente já. Mas se você quiser fazer a sua mesmo, montar não tem problema. E olha, é sem dúvida um dos carros que eu curto mais. Além de bonito, ele é bem fácil de pilotar. Ele é bem bom nas curvas. Mas chega de papo. Bora correr. Vamos lá. Vamos lá. Lancer Evolution Para fazer o Lancer Evolution do Brian, a gente vai precisar do Lancer Evolution 8MR. Daí a gente vem aqui na Mitsubishi. E vamos pegar aqui ele, ó. Tem vários parecidos, né? É só se ligar ali, ó. No 8. E aí a gente vai pegar essa pintura aqui, ó. Que está o nome aqui embaixo. Feito isso, dá para ver que a pintura está bem parecida com a do filme mesmo. Ficou bem legal o carro. Daí a gente vem aqui na oficina e vai na tonagem e faz a mesma função ali. Eu já deixei uma tonagem pronta também. É só digitar a Lucard. E ir buscar nele. Feito isso, está prontinho. Agora é só a gente pegar e vamos sair para correr pelas ruas. Vamos ver como é que ficou. Honda S2000 Para fazer o carro do vilão do filme, a gente vem aqui na Honda. Vamos precisar do Honda S2000. Esse aqui é o mais parecido. Daí, a pintura, a gente vai pegar essa aqui, ó. A pintura é bem legal de escalar. Pega essa aqui. O nomezinho está aqui embaixo. Aqui, a tonagem, eu fiz e modificou pouca coisa ali. Em questão de desempenho. Foi mais na estética na frente. Para deixar o mais parecido possível. Além de ter uma pintura bonita, Esse Honda aqui eu achei bem estável. Com estabilidade bem boa. E ele é bom para quase todo tipo de terreno. Comemorou muito cedo. Pessoal, esse foi o vídeo mostrando como fazer os carros do Velozes Furiosos no Forza. Se quiserem uma parte 2, deixem aí nos comentários. Até porque tem mais carro que dá para fazer. E se vocês gostarem, eu faço mais um vídeo. E até mesmo compartilhando o vídeo com seus amigos, eu agradeço de coração. O canal é pequeno, mas está crescendo cada vez mais. E se gostou do vídeo, deixa o like que ajuda muito. E não esquece de se inscrever no canal. Valeu por todo mundo que assistiu. Muito obrigado e até mais. Valeu colega! Caraca! Esses caras andam que nem uns loucos! É melhor ficar na minha!